Boa tarde ao presidente, aos demais vereadores do TVL e ao pessoal que nos acompanha. Hoje vou falar de uma obra na Vila Itopava que orgulha muito a gente, pois que é na área mais rural, bem no final da Erwin Mansky. Fala da obra de construção de um ginásio de esportes da Escola Estadual Erwin Rathke. São mais de dois milhões de reais em investimentos para viabilizar este espaço de lazer para os estudantes e também para a comunidade da região mais longa do município de Blumenau. Eu fiz uma moção de louvor para a diretora da escola, a professora Mariana, que é uma guerreira e foi uma grande lutadora para que essa obra saísse do papel. Não posso deixar de reconhecer o trabalho do deputado Vicente Caro Preso, que é um deputado que não aparece só nas fotos. Ele realmente é presente e nos ajudou muito. também para conquistarmos essa obra para uma região tão distante do centro de Blumenau. Destaco também que a obra foi licitada em 2022, mas foi a partir deste ano, na gestão do governador Jorginho de Melo e da nossa secretária da Educação, Patrícia Riders, que realmente a obra começou e ganhou força e agora está em um estágio bem avançado. Ali, por favor, pode mostrar as fotos? Aí dá para ver, na parte da foto, que a obra está bem adiantada e que não vai demorar muito para fazer a inauguração dessa obra importante para essa região, porque a região mais longa do município deve dar uns 40 quilômetros daqui do centro até lá. Então, é uma bênção chegar a ter uma obra desse porte, numa região tão distante, a região mais rural de Blumenau. Isso é muito, muito bom. Obrigado. A quadra está pronta, a cobertura metálica também já é instalada, a obra está, como dizem as pessoas, realmente chegando-nos finalmente. Falta pouco para ser inaugurada e sei que a gerente regional da Educação do Estado, a competente professora Cleusa, está firme cobrando a empresa para que eles cumpram o cronograma da obra. Então, hoje, como vereador de Blumenau, quero agradecer a todos que ajudaram nessa luta. O nosso intendente, Leandro Índio, que tantas vezes foi à Floripa para cobrar o início da obra. Os demais vereadores dessa casa, em nome do vereadorito, que também esteve ajudando nessa luta, sempre batalhando pela Vila Itoupava e a Itoupava Central também, fico feliz em poder trazer boa notícia para a região. Tem uma frase que eu vi e que eu acho muito correta. Quando investimos em escolas, economizamos futuramente na construção de presídios. A parte frita. Com autorização do orador ou sem a parte vira do Ito. Eduardo, fico feliz, importante esse reconhecimento a todos os envolvidos, desde a PP do colégio, a SONUMA 2, a Eve Mansky, a diretora Mariana, com deve o nosso intendente, Leandro Índio, que muito lutou por essa obra. E deputado Vicente Caropreso, que eu sou testemunha, que foi um deputado que orçou, encaminhou recursos para essas obras. Mas, na UTC, também o governador Jorginho Mello. Uma obra que foi licitada em 2022, iniciou agora em fevereiro, e está a todo vapor. Então, o nosso governador realmente veio para mostrar trabalho, veio para atender a nossa comunidade da Vila Itopava, Blumenau e toda a região. E também fico feliz, Rolf, que eu sei que daqui a pouco vai... Eu sei que vai demorar alguns anos, mas eu quero, de repente, poder, no meu mandato ainda, fazer parte dos primeiros trechos da Rua Eve Mansky. Eu acho que agora a nossa luta é que a Rua Eve Mansky também saia do papel. Já foi feito encaminhamento, planejamento e recursos para fazer os projetos. Então, é um sonho também que temos que tirar do papel. Parabéns por trazer esse tema. Muito obrigado, Ito. Seguinte também, agora que o... Vereador Rolf, devido à parte, mais um minuto e trinta, para você, excelência, poder concluir. Ok, obrigado. Em 40 anos, o pessoal pedindo asfalto nesta Rua Eve Mansky, que é a rua mais longa de Blumenau, mas nunca foram atrás de um projeto. Aí fica difícil. E agora, o nosso prefeito Mário autorizou a grana para sair o projeto do papel. Então, aí, quando o projeto estiver pronto, aí fica fácil. A gente pede aqui, pede para os nossos deputados, para que a obra se inicie. E talvez, em mais de três, quatro anos, concretizamos esse sonho para a região da Vila, porque abrange Pomerode, Jaraguá e Maçanduba. Então, ela tem três saídas. Então, é uma obra muito importante. E vai ser um polo industrial bem caprichado lá para cima. Muito obrigado. Boa tarde.